Fala galera, sejam bem-vindos ao mais especial vlog desse canal. Estamos aqui no estádio Rei Abdullah Sport City para poder acompanhar a semifinal entre Fluminense e Yawali e você vai ver tudo aqui nesse vlog e com certeza, com muita fé, espero uma vitória do Fluminense e uma classificação para a final da Copa do Mundo de Clube. Então logo no começo desse vlog já chega deixando teu like, se inscrevendo no canal, porque pra gente é muito importante e fica até o final porque a gente vai registrar tudo aqui, hein? Vem comigo! Como a gente costuma fazer em todos os vlogs, em estádios pelo Brasil e agora pelo mundo, eu vou mostrar pra vocês o que que vende aqui, ó, na lanchonete, aqui no bar, tá? No estádio na Arábia Saudita. Então vamos acompanhar aqui, vem comigo, vem comigo, Rafa, me ajuda aqui. Isso aqui é o que, cara? É uma espécie de... É frango isso aqui? É chicken, né? Frango, frango, frango. Frango com batata frita. Frango empanado com batata frita. Aqui é hambúrguer, tá? Hambúrguer. Ali embaixo, ó, tem pipoca e refrigerante. Tem cachorro quente também? Ó, cachorro quente. Ah, é, o teu cachorro quente ali atrás, ó. Cachorro quente, sanduíche e frango. Frango com batata frita. É, amigo! Vamos! Vamos, fulminenses! Vamos lá ali, ó, Coca-Cola, fãs da água. É isso aí, rapaziada. É, Arábia Saudita, aqui no canal Sentimento Tricolor. Então já chega deixando o like, inscrevendo no canal. Mas antes disso, meu amigo Léo, tá aprovado ou não tá aprovado esse hambúrguer árabe? Muito bom, muito bom. Parabéns aí, Arábia. Um bom lanche. Vamos ser campeão mundial. Hoje é o primeiro passo. Uma vitória, fãs. É isso. Vamos, fulminenses! Ô, Léo, quem que a gente acabou de ver aqui agora, Léo? O Flamengo ia estar na final mesmo. É um torcedor deles aqui. Acabou de subir uma cena da torcida do Hawaii. Não adianta... Não adianta. Os bulambos não se contêm. Tem um torcedor aqui com a camisa do Flamengo no estádio. Ele é gandula. A gente veio aqui atrás dele porque eu ia hostilizado. Ele é gandula. Se ele fosse brasileiro, principalmente, eu ia mandar ele tomar naquele... Eu ia mandar ele tomar no olho do orifício rugoso. Se fosse brasileiro. Se fosse árabe, não. Mas infelizmente a gente não conseguiu alcançá-lo porque ele subiu. Mas eles não cansam, né? Eles têm que estar no Mundial de qualquer jeito. E o jeito que eles deram foi trazer a camisa do Flamengo pra cá. Como será um banheiro no estádio na Arábia Saudita? Tem a fila aqui, ó. Uma fila gigantesca. Não dá pra ver nada porque são vários... Vamo, André! Vamo! São vários biobinhos aqui, ó. Isso aí é o Victoria, né? Isso é o Victoria. Aí, ó. Tudo misturado aqui. O estádio é tudo misturado, tá? As portinhas. Não dá pra ver aqui a privada, o vaso. Então assim é um banheiro. Vitória, Fluminense! Vitória, Fluminense! Assim é um banheiro no estádio aqui na Arábia Saudita, viu? Vamo junto. Chegamos, hein? Chegamos, hein? É o Fluminense! Vamos! Vamos! Bora, rapaziada! Bora! Mano, um abraço pros tricolores SP! Bora! Um abraço pra galera! Vamos que vamos! Aqui, galera! Olha o que estádio lindíssimo! Você tricolou concentrado aqui, entrado e gol. Esse aqui é o nosso setor full, hein? Esse aqui é o nosso setor full! A paz da liseira está em vigor, o chico forte. Eu sou a tricolou! Vem, Fluminense, com rede da esperança! Hoje está a setor doça! O Vitor do Rio, o Brasil é o fulgante! De gole, se vitória! O que é que passou? O Vitor do Rio, o Brasil é o fulgante! O Vitor do Rio, o Brasil é o fulgante! E o Vitor do Rio, o Brasil é o fulgante! Graças a Deus, só o Vitor do Rio! Sou o fulgante! Vou ganhar! Eu sou do fulgante! Eu sou da grega de campeão! E pra torcer! E pra gritar! E por você a vida inteira eu vou cantar! Vamos fulgante! Vamos ganhar! Eu sou do clube tantas vezes campeão! E pra torcer! E pra gritar! E por você a vida inteira eu vou cantar! Vamos fulgante! Vamos ganhar! Eu sou do clube tantas vezes campeão! Eu sou do clube tantas vezes campeão! Eu sou do clube tantas vezes campeão! Viva a cruzão, que é o poder, e está campeão, não podemos curar o pé, mas o que é que se passa? Vamos, o que vem se tocar e não passa? Não podemos curar o pé, não podemos curar o pé, não podemos curar o pé. Oh! João de Deus, nosso povo te abraça! Eu pedi sua abenção, outa, João de Deus! Já deu o bowl, me abençoa esse povo que te ama! Começou, João de Deus! Começou, João de Deus, nosso povo te abraça! Vai rolar a bola, hein? Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Boa sorte, Fluminense! Vitória, Fluminense! Rola a bola na semifinal do Mundial de Budens. Pra cima deles, Fluminense! Uh, 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 uh! Boa sorte, Fluminense! Uh, uh, uh! Meu Deus, que balaço na trave do Lárez Puta pegou de primeira, um balaço na trave Meu Deus, primeira grande chegada do Fluminense Aos oito minutos de jogo, quase, quase tira o placar do zero Segue 0x0, Fluminense e ao ali O Felipe Melo é foda pra caralho Meu Deus, Samuel Xavier tirou em cima da linha Jogada de muito perigo do ao ali agora Graças a Deus a bola não entrou E jogada de perigo agora, quase bom dos caras Segue 0x0 De novo na trave, não é possível Jogada ensaiada do Fluminense de novo, olhos na trave Duas bolas na trave do Fluminense no jogo Meu Deus Porra, duas bolas na trave, cara Que isso, velho 24 minutos, duas bolas na trave Segue 0x0 Jogada de perigo, hein Vamos, André Dá o bote certo, André Boa, André Porra, é isso É o bote certo Caralho Essa é a kryptonita do Fluminense O contra-ataque e velocidade É ter calma e dá o bote certo É isso, André É isso André Mais um gol perdido, um ao ali Grande defesa do Fábio Grande defesa do Fábio Mas o Marcel tinha sofrido falta lá no ataque É o melhor Poder do Fluminense O Fluminense dando muito espaço No contra-ataque Os problemas, os defeitos Do ano inteiro Estão sendo repetidos hoje Muito espaço no contra-ataque adversário O time do ao ali é rápido Sai toda hora na cara do gol Tem que aproveitar lá na frente E evitar Não ficar sem esses espaços aqui atrás Não, corte, Samuel Não, meu Deus André André Salva na hora André Salva com mais uva Na hora da finalização O bloqueio Não tá legal não Fim do primeiro tempo O Fluminense 0 ao ali 0 Resultado é mentiroso Chances de gols pros dois lados Duas balas na trave do Fluminense Algumas chances perdidas por eles também Então 0 a 0 Não, é bom gosto Foi o primeiro tempo O Fluminense com uma intensidade muito baixa Tá, eu esperava mais Vamos ver pro segundo tempo agora O time muda A postura Volta o time mais intenso O time mais agressivo E se vai ter alguma alteração Saída do De algum jogador do meio Plantado do John Kennedy Se o Diniz vai esperar mais Vamos ver Vamos ver Eu não estamos derrotados O primeiro está de 0 a 0 O primeiro tempo Tá Esse é o show do intervalo Na semifinal do Mundial de Clube de 2003 Entretanto é isso Entretenimento purinho Aqui diretamente de Gidá Na Arábia Saudita Vamos Fluminense Bola rola pro segundo tempo O Fluminense agora atacando aqui no setor sul Aqui acerto A céu 118, 112 Como sentindo no Maracanã Vai dar bom Porque o gol vai sair aqui O Fluminense volta sem alteração Vamos ver se a gente muda a postura A atitude Precisa ter mais intensidade Numa semifinal de Mundial Que pariu Chute cruzado no Cano perigoso 7 minutos no segundo tempo Que só dá o Fluminense com a bola no campo de ataque Primeiro lance de perigo Agora com o Cano Rouba o Fluminense Acerta o gol Joga o teu futebol Que a gente vence Se esse jogo se classifica pra final Vamos jogar Torcendo o Al-Ali Canta alto no estádio Enquanto a gente tá 24 horas de Gidá Eles estão a 2 horas Então é normal Ter um grupo muito maior Mas no jogo vai dar sugerência Finalização unida do Marcelo Vindo pela direita A bola ia no gol Desviou a Nezac e foi pra escanteio Nezze 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 Vamos Fluminense Pênalti pro Fluminense Pênalti pro Fluminense Em cima do Marcelo É pênalti Marcelo, Marcelo É pênalti Fluminense Em cima do Marcelo Vamos Fluminense Vamos abrir o placar Vamos abrir o placar Abenção João de Deus Quem bate agora? Gão Suárez Gão Suárez Gão Suárez Áreas vai pra bola Áreas vai pra bola Pode ser o primeiro gol do Fluminense Procurso Mundial de clubes Vamo Fluminense Vamo Áreas Capricha 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 Áreas Capricha Agora eu vou jogar! Aaaaaaah! Porra! Porra! É gol do Fudinense! Ficou longo, agora minha renda. Paz o chifre, caralho! É o Fudinense pra caralho, porra! Vamo Fudinense! Bora! Vamo! Paz o chifre, caralho! Porra! Faz o Chico, porra! Porra! Vamos, porra! Vamos! Vamos, Chico! Vamos, Fluminense! Porra! Fluminense 1 ao 1-0! Está me caminhando a vaga para a final do Mundial de Clubs! Vamos, Fluminense! Vamos! Faz o chifre, caralho! Faz o chifre! É, tá achando o que aí agora? Vamos lá! Terceira defesa importante do Fábio no jogo! Nós temos um goleiro muito seguro, cara! Muito seguro! Os caras estão tendo chance! Está sendo um jogo de trocação! E toda vez que a gente precisa, o Fábio está ali para garantir! Está repetido no telão, ó! Jogada perigosíssima! Em cima do Marlon! Marlon atrasado! Entrou Marlon! Saiu o Felipe Melo! Diogo Barbosa não entrou! Marlon chegou atrasado! O jogador do Awale finalizou! E o Fábio fez uma defesa segura! Haja coração, meus amigos! Adrenalina até o final do jogo! Vem aí! Substituição tripa no Fluminense! Vem ele! O Urso! Joe Kennedy! Lima e Diogo Barbosa! Agora sim vai entrar Diogo Barbosa! Mais o Urso, Diogo Kennedy! Mais o Lima! Vamos ver quem sai! Saiu o Keno! Saiu o Ganso! Saiu o Ganso! Sai Ganso, sai Keno e sai Marcelo! Sai Ganso, sai Keno e sai Marcelo! Fluminense ganhando fôlego novo e muita velocidade e intensidade para poder chegar no segundo gol! Está bonito, Tiniz! Está bonito! Vamos lá! Faltou menos de 10 minutos para o Fluminense estar na final do campeonato mundial! Menos de 10 minutos! Não, 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 não! Vai tomar no cu do faraó! 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 Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Olé! 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 Porra! Tava faltando o gol do Kando, porra! Putirei dar um minuto de olé! O Fluminense é o melhor do mundo, porra, esquece! Porra, 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 faz o urso, faz o urso, caralho, esquece, porra, faz o urso, faz o urso, porra, faz o urso, caralho, é igual do Fluminense, é igual do Fluminense, esquece, esquece, só que é o Fluminense pra caralho, porra, o Fluminense é na final do Mundial de Clubes, porra, 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 faz o urso, caralho, faz o urso, porra, porra, vamos, 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 é o Fluminense na final do Mundial de Clubes, acabou, é o Fluminense é na final do Mundial de Clubes, porra, é o Fluminense é na final do Mundial de Clubes, porra, John Kennedy, caralho, John Kennedy, vai tomar no urso, o caçador de urso, vai tomar no urso, O J.K. é caçador de urso, o final do Mundial, o Fluminense é na final do Mundial de Clubes, joga fogo, vamos pro Fluminense. Você não pode perder, a Wally vai morrer, a Wally vai morrer, é o jogador especial, você não pode perder, a Wally vai morrer, a Wally vai morrer. Hoje é uma noite especial, você não pode perder, a Wally vai morrer, a Wally já morreu. O John Kennedy é muito iluminado, bicho, ele entrou no jogo que em 3 minutos, 30 segundos, 5 segundos, sei lá, e já meteu a porra do gol da classificação pra final do Mundial. Esse moleque é muito iluminado, bicho. E vem mais, vem mais. Que isso, cara? Que partida do Martinelli, rapaziada, que partida do Martinelli, porra, sensacional. Sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É o gol do Fluminense, é o gol do Fluminense. Faz o N, caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quase gol do Cano. O goleiro tirou com a cara. Tirou com a fuça. 10 minutos pra final do Mundial. 3 minutos. Descanteio, Fluminense. Que tensão, meu Deus, que tensão. Adorcendo o Out e o Rádio aqui, vibrando. Com a vitória e a classificação do Fluminense. E lá vem mais um. Olha aí, olha aí. E aí. Fim de jogo. O Fluminense tá na final do Mundial de Clube. O Fluminense tá na final do Mundial. Já somos atualmente os dois brotinhos do mundo. Esse cara aqui é guerreiro. E o Fluminense é guerreiro. Olha a música, bicho. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. É Deus quem é a cor da estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Tu me perguntar, Adressão, qual é a sensação? Meu irmão, eu não sei te dizer. Alegria, alívio e esperança. Muita esperança de ver o Fluminense campeão mundial. Cada dia que passa, isso tá mais próximo. Acredita, torcida do Fluminense. Acredita. Acredita. Vamos, Fluminense, vamos, vamos. O Fluminense... Vitória, vitória, vitória. Olha como é que estão os árabes. Olha como é que estão os árabes aqui. Acredita. Seremos. Nós somos. E seremos. Um recadinho pra você, Mulambo. Que ficou secando o Fluminense. Essa porra aqui é Fluminense. Aqui é Fluminense. Aqui não é Flamengo, não. Não vencemos qualquer um, não. Não vencemos qualquer um, não. O time dos caras é bom. É o melhor time do continente africano. Vencemos uma excelente equipe. E estamos na final do Mundial. Você que ficou secando. Chupa. É o Fluminense na final do campeonato mundial de clubes. É o seguinte, fim de jogo. O Fluminense está na final. Agora são 90 minutos. Um jogo. O maior sonho da nossa vida. Não vencemos qualquer um. Vencemos o melhor time do continente. Uma das várias torcidas do mundo. E o time que aqui é praticamente imbatível. E o Fluminense venceu a escopropriedade. 2 a 0. Faz o chifre, faz o urso. 90 minutos do maior sonho da nossa vida. Se você chegou até aqui, deixe o like. E compartilhe esse vlog para o máximo de amigos que você puder. Isso aqui é a torcida do Al-Rilão. Que foi eliminado por Al-Ali na cota de final. Fazendo a festa. Eu não sabia. Mas existe uma rivalidade muito grande. Entre os egípcios e os árabes. E a torcida do Al-Rilão presente no estádio. Está fazendo a festa. E tirando outra. Com a cara dos torcedores do Al-Rilão. Vamos, tricolo! Vamos, fulminense! Al-Rilão! Al-Rilão! Amém. Amém. A torcida árabe se tornou a torcedora do Fluminense. Ganhamos alguns milhões de apaixonados no mundo. É o melhor momento da nossa história. Nada se compara com o que o torcedor do Fluminense está vivendo hoje. Nada. Nada. A torcida árabe ama o Fluminense. O Fluminense ganhou dezenas, centenas, milhões de torcedores aqui na Arábia Saudita. Eu tinha lutado, Fluminense. Mas eu tinha lutado. É o Fluminense, é o Fluminense do mundo. É o Fluminense do mundo. O Fluminense do 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 Flumin Agora sim galera, agora sim, agora sim, fim do nosso vlog, o Fluminense na final do Mundial porra, agora eu tô completamente louco na cabeça, todo dia é dia 22, todo dia é dia 22 de dezembro, seremos, seremos, fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores.